Vai fechando pelo meio a Taliba, levou o Everton, levou o Marinho, tem só o Almir, tocou pro Casagrande, tem condição sim, para! Você que quis ver com essa jogada, agora deixa essa. Compareça o lançamento da pedra fundamental do novo estádio do Corinthians. Dia 25 de janeiro, às 10 horas da manhã. Administração Valdemar Pires. Apoio, Rede Globo. Apoio, Rede Globo.